Vamos mudar de assunto e falar agora sobre a Expo Soja, que está na sua 15ª edição e promete surpreender patrocinadores, expositores, parceiros e toda a comunidade do Distrito do Novo Santa Rosa. Isso acontece em Uruçuí, no sul do Piauí. A feira vai acontecer do dia 7 ao 10 de maio de 2024, com espaços comuns, amplos e arrojados para acolher o grande público desta edição. Então, a feira, a Expo Soja, conta também com espaço de expositores com internet e programações variadas em cada estande. O Expo Soja vai receber o público do agro e proporcionar experiências como network, oportunidade para bons negócios, compras e vendas e vivências e uma experiência completa de imersão na cadeia produtiva do agro, que se cultiva no Distrito Novo Santa Rosa, Coração do Cerrado e palco da maior feira de agronegócio do estado do Piauí. Em conversa com a nossa produção, o prefeito de Uruçuí, o doutor Wagner, falou da expectativa do município. Além disso, ele destacou as novidades que essa feira deve apresentar no ano de 2024. Há toda a organização que está sendo montada para que essa feira possa obter sucesso e a importância desse evento para o setor agrícola da região. A feira da Expo Soja, que fica localizada aqui no nosso distrito da Nova Santa Rosa, distante 740 quilômetros da sede do nosso município, terá algumas alterações. A feira vai ser aumentada a sua duração, que vai durar em torno de quatro dias. Terá início no dia 7 de maio e o seu encerramento no dia 10 de maio. Então, vocês vão ver que aumentou mais um dia, que antigamente era só três dias. Justamente isso aqui porque no dia 11 é uma sexta-feira, dia é do sábado e depois tem os dias da mãe, das mães e muitas pessoas queriam passar esse dia com as suas mães e ficava muito complicado encerrar. Então, houve essa modificação do início e do término da feira com uma duração que aumentou mais um dia. Justamente porque os negócios aumentaram muito mais. A novidade mais importante dessa feira que foi lançada lá é que o animal símbolo do Rio Grande do Sul, que é o cavalo crioulo, este ano esse cavalo vai ser comercializado lá nesta feira. Então, está aí toda a movimentação provocada no setor do agro, nessa expectativa para expor soja, que deve movimentar a região, deve movimentar a economia do estado do Piauí. É um evento dessa magnitude, todo o evento que envolve o setor do agro, ele sempre traz investimentos e a movimentação da economia de um estado. E a gente deseja boa sorte para o pessoal aí de Urussuí, para que essa feira possa atingir os seus objetivos.